Essa abertura, mano. Que nostalgia, velho. Eu lembro que meu CD era todo arranhado, não passava essa abertura, tá ligado? Tá, eu vou falar um pouquinho desse jogo aqui, gente. É o Medalha de Honra 2, tá? Eu joguei pra um caramba essa desgraça. Mano, é muito, muito bom. Foi, sei lá, o jogo de FPS que eu mais joguei na vida. Em segundo colocado, eu joguei muito Black, tá? Do Play 2 e tal. Mas isso aqui, cara, foi tipo a porta de entrada dos FPS pra mim. Primeira missãozinha aqui. Eu era muito bom nesse jogo, mano. Bom suar, mano. Cara, admito que eu nunca entendi nada e agora continuo sem entender. Tem até um COD recente aí que botaram a mina também, se pá é ela, né? Aí, sei lá, já seria o segundo jogo inspirado com essa mina. Vambora. Deixa eu só relembrar aqui que é bizarrice pra mim, esses controles antigos. Por mais que eu jogasse, né, com esses controles aqui. Tipo assim, tu anda pro lado aqui em cima, viado. Tipo, olha isso. A alavanca aqui meio que não vale de nada, tá ligado? O cara tá vindo pra cá e eu não sei o que fazer. Pra mirar, você tem que segurar um botão aqui em cima. Pra mira ficar, tipo, solta, né? Enquanto você tá andando, você não pode mirar. É um negócio muito estranho, cara. Hoje em dia é, né? Mas na época, pra mim, era até normal. Puxa, cara, me metendo muito pra pouco aqui. É muito, tiro. Toma. Eu lembro, inclusive, que eu era tão bom nisso aqui que eu sabia o timer correto, tá? De você pegar, fazer esse joguinho aqui, ó. Levantar a câmera. Nisso que eu levantava a câmera, sabia o momento certo de apertar e tipo dar headshot. E é na testa. Plá, não errava um. Tão viciado que eu era nisso aqui, hoje em dia eu olho pra isso aqui, mano. Nem parece o mesmo jogo, tá ligado? É que nem quando tu é criança. Tu chega num lugar assim, tipo... Tu é um gurizinho desse tamanho aqui. Tu fala, nossa, que lugar grandão. Aí tu chega anos depois, tu olha assim e fala, nossa. O lugar diminuiu. É tipo isso. A água nem se mexe. Mas pelo menos o somzinho é relaxante. ASMR. Já tinha desde a época, né? Não liguem pro gráfico. Mas sim, esse jogo é incrível. Tipo, ele é uma revolução pra época, né? Toma ali. Vai sambando, vai sambando. Isso, meu querido. Os caras somem, tá, gente? Porque... A renderização do Play 1 não aguentava muita coisa. Então, se o cadáver ficasse, seria elemento, né? Elemento... Sei lá, como é que fala? Elemento gráfico. Aí meio que ia puxar um pouquinho o processador batata do PS1. Então, entendeu já, né? A grama aqui que é uma beleza. Sensibilidade tá um pouquinho forte demais, mas não posso reclamar, né? Eu acho que nem isso... Acho que nem isso tem como mexer. Tem que jogar como tá, tipo isso. No máximo dá pra ver ali o objetivo da missão. Continuar ou quitar. Vou destelfezinho aqui, ó. Nossa! O cara deitou no chão quando ouviu o tiro rápido. Inclusão de cenário e tudo mais. Esse carinha aqui que tá na frente, ele é um aliado. Eu chamo ele de Manu. Vocês vão entender por quê. Tipo... Quando eu jogava isso aqui, eu tinha o quê? Sei lá, 14 anos? Não sabia nem a linguagem dele, mas eu dei o nome dele de Manu, pois... Manu, você veio. Ele fala Manu. E aí, você tem o quê? Fala-me. E aí, você tem o quê? Fala-me. Fala-me. Ele é uma mistura de francês, angolano, inglês. Eu não entendo, mano, esse jogo. Só sei que eu tenho que... Eita! Rapaz, tu... Cuidado com essa tua mira aí, hein? Eu sei que... Pera, deixa eu matar, cara. Você precisa, irmã? Ah! Zé Lutinho, Zé... Zé Kill? Sei lá como é que fala. Desde essa época, mano, tinha nego querendo me papar as minhas kills aqui. Também, né, filho? Que essa metraca aí, eu tô com uma mísera pistolita aqui. Bem que... Eu acho que eu peguei outra arma aqui, mano. Não sei. Molotov. Manu, ali, Manu! Ali, Manu! Vai, Manu! Não consigo, Manu! Quero nem saber. Ah! Ah, velho! Manu morreu! Missão fracassada. Começamos bem, né? Tá, esse foi o aquecimento. Agora vamos a play de verdade aqui. Eu lembro que eu gostava tanto desse jogo que eu tentei fazer esse mapa aqui no Minecraft. Sim. No Survivor Craft também e tal. Posso até provar depois que eu acho que eu tenho até esse mapa aqui. Olha! Só a cabecinha. Independente de eu zerar ou não, eu sempre jogava de novo. Tipo, era incrível pra mim, cara. Era o mais próximo que eu tinha do Black, mano. Isso aqui. E eu tinha sempre um console mais atrasado do que todo mundo. Então, tipo assim, pessoal, eu já jogava Black e eu jogava isso aqui, tá ligado? E eu ficava, tipo, fantasiando, imaginando que eu tava jogando o jogo do Play 2 aqui. Na hora que eu precisava que ele agisse, ele não agiu, né? Prefiro morrer. Agora deixa comigo. Ai, ai. O legal é que o chapéuzinho dos caras sai tudo. Nunca subestime um Play 1. Toma ali. Difícil é achar aqui o cara, buscar na mira, mas... Se tivesse uma metraca, eu saia espalhando, lambendo o cenário. De um jeito... Morreu que nem Napoleão. Que aí eu queria ver. Erro cinco, mas pelo menos um eu acerto. Tá, preula. Moleque bugado. Se tremendo todo, mas vai atirando. Vai, vai nessa. Aí ele vai arrombar a porta aqui, vai começar a vir uns caras de vez em quando. Só proteger. Bora. Peraí, Manu. Manu, Manu. Manu. Peraí, Manu. Tá andando muito rápido, meu jovem. E aí, tipo um filme, né? O roteiro, assim, parece até um filme, mano. Ai. O cara abaixou na hora. Ai. Samba. Aí ele abre aqui o portãozinho, ó. Agora é a cena emocionante, se liga. Pelo menos pra mim, no Play 1, era. Tem que segurar os caras, abrir o portão. Não lembro como é que abre. Aperte a ação. Acho que não era essa ação, não. Vou dar um adiantado aqui, tá? Pelo amor de Deus. Voltando aqui de novo, né? Essa missão não é grande, não. É tipo a introdução, mas... Consegui eu dar ruim aqui umas duas ou três vezes já. E eu só tenho que descobrir qual é o... O raio do botão da ação aqui. O que abre porta, aciona o botão. Na minha luteada aqui também. Independente do jogo. Tem que se exerar o time. Tá bom, meu querido. Agora vamos ver se é o triângulo. Não, o triângulo pula. Quadrado. Aí agora, como eu disse, é a cena emocionante. Vai começar a dar ruim. Pra tentar me salvar, ele vai tacar o caminhão em cima dos caras, ó. Cara... Eu fiquei impressionado a primeira vez que eu vi isso. Eu juro. O cara se matou pra me proteger, tá ligado? Toma! Isso é pelo Manu! Enfim, essa foi a introdução de Medalha de Honra 2. Ou Underground. Porque talvez ele não seja necessariamente o 2, tá? Ele talvez seja uma história... Como é que se fala? Separada. Então, eu acho que independente de qual você vai jogar, o 1 ou o 2, você pode começar pelo 2. Porque, pelo que eu entendi, são histórias diferentes, né? Enfim. Tá aí, pessoal. Essa é a primeira parte. Vou dar um save aqui. Vou botar no meu Memory Card infinito. Código Morse? Saudade, mano, de jogar. Tipo, eu não quero jogar só por jogar. Tipo, ah, vou jogar assim. Ah, joguei. Acabou. Não, cara. Jogar pra, tipo, zerar, né, mano? Pô. Da hora, né? Fazer uma fase por vez. Esse tipo de coisa. Enfim. Se gostou, deixa o like. Compartilha, comenta. E é isso aí. E é isso aí.